Oi galerinha Rápido, hoje eu vou fazer um vídeo jogando Jurassic World Facts e hoje a gente vai visitar setores e ver as maravilhas do mundo jurássico, então vamos lá Vamos ver aqui a posição atual que eu tô, eu tô na fase 6 que é analista de habilidade e força e eu vou chegar no nível 7 que é especialista em defesa Então vamos visitar os setores, tem os carnívoros, herbívoros, voadores, aquáticos, Camp Cretaceous e a mansão Vamos começar pelos carnívoros que é o que a gente mais gosta né Tem aqui os carnívoros do Camp Cretaceous, Dino Rivals e nada mais ou menos que Jurassic World de comum né Vamos ver aqui os carnívoros do Jurassic World de Camp Cretaceous Olha tem um carnotauro touro, será que ainda tem aqui a cicatriz? Não tem a cicatriz, cadê essa cicatriz hein Tô sabendo hein Com sua velocidade pode perseguir presas ágiles, olha Tem uma cena em Jurassic World de Camp Cretaceous que eu percebo que ele é um dinossauro bem veloz hein A agilidade dele é ótima, muito rápido Não me deixa aqui cara É galera em rápido, vocês acabaram de ver a cena dele correndo né Ele é muito velho e também muito forte né Pô tem vários dinossauros aqui, tem velociraptores que vários tem Olha tem o Baryonyx, Baryonyx que não apareceu né Não apareceu aí Jurassic World de Camp Cretaceous Também tem o Saratossauro que não apareceu É, não apareceu você em todo esse absorvado com você Ô Largato de Três Chifres Melhor xingamento pra um dinossauro, ah você é um Largato de Três Chifres Ô tem o Sarcossucus, olha aqui Você tá mais parecido com o Jacaré Você não parece um crocodilo ouviu Foi, posso falar mal não? Calma tá, os dinossauros estão tudo bem feitos Só tô dando brincadeira Agora vamos pros herbívoros, olha Tem os Parathorolofos Bieluminescentes Olha os Parathorolofos Bieluminescentes Que tem uma cena do Camp Cretaceous Eu não vou conseguir mostrar a cena aí Mas tem uma cena que aparecem os Parathorolofos no Camp Cretaceous né Só que eles tem DNA de Bieluminescentes, ou seja, eles brilham Tem a Bolota, que também é conhecida como Bump Mas aqui no Brasil é Bolota o nome Pra quem não sabe Bump É quase, é inglês que significa Calombo Porque em Jurassic World Camp Cretaceous Ela, Camp Cretaceous, ela tem um, 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 um Calombo na cabeça maior do que o outro Calombo Oxi, aí o doutor fala que é assimétrica Assim, simetria, acho que é simetria, assim Tem vários Tem aqui o Primal Attack, o Zerbivla, o Xeracossauro Os Tismolok, Dino Rivals Que tem o Mime, o Mime Pelo amor de Deus, que nome né, Mime Ele parece um anquilossauro humano Só que filhote e muito mais feio Vamos olhar aqui ele Olha aqui Olha aqui Que bicho estranho, ele nem tem Oxi, agora vamos ver a força dele Força 4, velocidade 4, inteligência 4, ataque 4 Caraca, mano, ali Hoje tudo é empatado em você, hein Oxi, repetitivo Repetitivo Olha aqui, tem os outros dinossauros Olha os aquáticos Tem o Tanque Olha aqui, tem o Plesiossauro azul O Plesiossauro mais, com a cor mais Como é que pode dizer, laranjada, né E também tem o Mosasauro Plesiossauro, grand gigante Não, está tudo quebrado em você E agora vamos voltar aqui E ver o setor dos voadores Tem o Desmorfodontes, Pitranodontes, Tapejara Tem o Ketzalcloautos Vamos ver a força do Ketzalcloautos Ketzalcloautos tem 9 de força 8 de velocidade Inteligência de 5 E ataque 7 Olha, ele é forte Isso é fortinho Oxi, agora vamos ver o próximo Que é O da Mansão Lockwood Tem o Indoreptor da Dino Rivals Vamos ver a força do Indoreptor Força 9, velocidade 9 10 de inteligência E 10 de ataque Também, né O cara perdeu pra Velociraptor Blue Puxi, como é que tu perde pra um Velociraptor, né Então tiveram que arrancar Tirar um pedacinho da sua agilidade Da sua velocidade E da sua inteligência, né Foi da inteligência? Acho que foi, né Oxi, me esqueci Vamos lá Tem os dois Jurassic World Tem os dois Dino Rivals É o Bracassauro, Bracassauro Vamos ver o Bracassauro Olha o Bracassauro, mano Ele é gigantesco Massa 8 de força 3 de velocidade 2 de inteligência E 2 de ataque Pô, o cara também, né Ele tem a inteligência do Brax, né De mesozoico voado Ah, pra falar a verdade O Brax de mesozoico voado Não tem nem inteligência, né A inteligência dele é zero Vamos ver se avistamos Algum Bracassauro doente É barro e quem quer dinheiro Aquele ali Mas Mas aqui o ente mental Serve também É, só que o Brax Além de ser burro Ele também é forte Ah, Raptores Estão me atacando? Sim E daí, Bocó? Vai querer mesmo competir Com a minha 50 toneladas de peso? Porra, tudo isso Vai me responder agora? Sim Porque eu tenho uma tropa poderosa Ali atrás Que tropa? Como assim que... Bracassauro bonzinho Ah é, a chefia voltou Bracassauro são legais, né Ui, tanto é que ficamos sem comida, certo? Nós não diríamos a mesma coisa Esse roteirista só pode estar de brincadeira Olha a logo do Jurassic World De Camp Cretaceous Olha isso que massa Ou tem as árvores lá Tem as plantas Tem a logo Eu nunca entendi É um H Que tem uns desenhos aí Só que tem um desenho Que eu não entendi Que é uma garra Eu não sei Que tem embaixo Agora vamos Pra onde? Conseguem caçar grandes dinos Como os Bracassauro Porque o Bracassauro se caçar Tem que ser muito forte Um Paxiafauro O Saulo pode comer sua prova E em tempos de comida escapa Quando O quanto O Craylo Forçauro A adulta Costuma pesar Mesmo quase Caraca, ele é pesado, hein A Tabossauro usa o Craylo Forçauro Mas também Com o Cacá Cacá Quando arrancou o rincos Fica mais ativo A galerinha é rápida A boca Oito Mas o Craylo Forçauro Pode pesar Nessa destra Mas o Craylo Forçauro 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 Mas o Craylo Forçauro